A polícia militar prende pai e filho por compra de rodas de veículo furtado e apreende o carro durante um patrulhamento na Avenida Alcoa. Um criminoso invadiu o Centro de Educação Infantil sem beija-flor no Marinha Imaculada. Ele danificou o padrão de energia e furtou o relógio e fios. Corpo de bombeiros resgata um lobo-guará no quarto de uma residência, em Andradas, na noite dessa quarta. O plantão começa às sete da noite. Até já!